Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite! E hoje é dia de fazer biscoitinhos de amêndoas, deliciosos e super fáceis! Olha só isso! Bora começar? Aqui eu tenho 300 gramas de farinha de amêndoas. Vou adicionar 200 gramas de açúcar de confeiteiro e uma colher de sopa de fermento químico para bolo. Vou misturar bem. E em seguida eu vou adicionar uma colher de sopa de essência de amêndoas. Misturo novamente. E a parte aqui eu tenho 3 claras, mas eu vou adicionando aos poucos, gente, até dar o ponto. Coloquei uma parte e agora eu vou misturando até incorporá-la. E caso haja necessidade, eu vou adicionando aos pouquinhos mais claras. No meu caso aqui, gente, não foi necessário. Olha só, vou passar a massa para a bancada. E com as mãos limpas para não grudar, vou terminar de trabalhá-la. Vejam só como fica a textura da massa, gente. Olha só! Ela fica macia, porém não gruda nas mãos. Feito isso, vou dividir esta massa em duas partes. E agora, gente, eu vou dar uma esticadinha aqui, formando um rolinho. Olha só! E agora com uma espátula eu vou dividir a massa aqui em pequenos pedaços. E vou bolhá-la na mão formando uma bolinha. Olha só! Agora, gente, eu vou dar uma achatadinha aqui. Vejam como ficou. Vou reservando aqui ao lado. Lembrando que o tamanho pode ser o da escolha de cada um. Em seguida aqui, gente, eu vou pegar açúcar de confeiteiro o suficiente para passar os biscoitos. Vou passá-los no açúcar, cobrindo-os com uma camada bem generosa. E para a finalização, eu vou utilizar amêndoas inteiras. E também as claras que sobraram. E para cada biscoito, eu vou utilizar uma amêndoa. Vou passá-la na clara. E vou colocá-la bem no meio do biscoitinho. Dando uma leve pressionada e deixando bem centralizada. Vejam como ficou. E agora, gente, é só repetir todo o processo novamente. As claras aqui, gente, elas servem para que as amêndoas não caiam do biscoitinho depois de assado. Vejam só como ficaram. Em seguida aqui, eu vou colocá-los em uma assadeira. A minha aqui, eu forrei com papel manteiga. Mas quem preferir também pode untar e polvilhar bem. Olha só, deixa um espacinho entre um e outro. Agora, gente, é só fazer todo o restante dos biscoitinhos. Lembrando que quem não tiver a essência de amêndoas, gente, pode substituí-la por essência de baunilha, raspas de laranja ou raspas de limão. Ficam deliciosos também. Agora, vou terminá-los aqui, repetindo todo o processo novamente. E em seguida, vou levá-los ao forno pré-aquecido a 180 graus. Esses biscoitinhos vão ficar aproximadamente 20 a 25 minutos no forno. Vai depender do tamanho que cada um fizer aí. Os meus aqui, gente, desse tamanho, renderam 19 unidades. E olha só que lindos que ficaram. Gente, são deliciosos e perfeitos para presentear e também para acompanhar um cafezinho. Espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. Por hoje é só. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.